Governar deve ser, sobretudo, um ato de amor. A principal virtude que um bom governante precisa ter é a capacidade de viver em sintonia com as aspirações e os sentimentos das pessoas, especialmente daquelas que mais precisam. É se alegrar com cada conquista, com cada melhora na qualidade de vida do povo que ele governa. É compartilhar a felicidade da família que, graças ao Minha Casa Minha Vida, toma pela primeira vez nas mãos a chave da tão sonhada casa própria, depois de uma vida inteira morando de aluguel em condições precárias. É se emocionar com aquela mãe que viveu anos e anos à luz de limparina e, com a chegada do Luz para Todos, pôde finalmente contemplar a serenidade de seu filho dormindo à noite. É se alegrar com a avó, que, quando era jovem, era obrigada a partir um único lápis em dois pedaços para dar auxílios. E agora, depois, com a Bolsa Família, pôde comprar material escolar completo para a neta, até mesmo um estojo com lápis de todas as cores. É comemorar junto com os filhos dos trabalhadores que se tornaram doutores, graças ao ProUni e ao Fies e à política de cotas na universidade. Aplausos 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 Aplausos